Bom gente, hoje eu vim me dar mais um vídeo Eu desci aqui Hoje a gente tá aqui, olha Num açaí Vamos fazer as compras do mês Tô aqui mais manhã, cadê? A senhora tá correndo Acabei de gravar vídeo pra vocês Deu a minha manutenção do aparelho Aí agora a gente vai Vou gravar pra vocês a compra do mês E é isso, eu vou logando tudinho pra vocês Eu tô ouvindo música daqui É, já vai ter música Então é provável que eu não possa falar muito lá E deixe tocando música, tá? Esse vai ser o vídeo, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo Se vocês gostaram, deixa o like No começo do vídeo, ativa o sininho da notificação Pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá? Então vamos lá Tchau 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 Tem seis? Tem seis Já pegou outras coisas aqui e mãe gravou Tô aproveitando que o homem tá Parou de botar a música Vamos Aproveitando É Essa é a parte, a sessão de Vai passar por essa parte? Essa sessão? É, não tem nada, né? Esse aqui Aí Ah, vai pegar a papel toalha também, né? É Tá acabando Já Eles não param de colocar música Parece que vai atrapalhar o vídeo Mas lá na parte da carne vai ser bom de falar Tá acabando O prato Esses daí da frente E ele não para Aqui vem quantas? Vou contar aqui, tá bom É quatro, né? É Eu tô achando que é duas, tô achando que é junta Não, aqui Então vale mais a pena Esse aqui tá de dois reais Esse pacotinho, vamos pegar esse que vem em quatro O mobio ainda tem? Tem, o mobio tem Os produtos de limpeza aqui Muita coisa na promoção Agora vamos de papel higiênico Vou olhar aqui pra gente pegar Passoura Essa aqui é bonita R$22,90 E mais barata, veja É, essa é linda É a trava por si só Nossa Aqui Do papel higiênico Vem Doze rolos Não Vem seis só Parece ser grande Vamos pegar desse aqui Familiar Tá de R$13,00 Com doze rolos Esse aqui Aí o outro lado é R$16,00, né? Vamos pegar um desse Qual? Ah, é mesmo Da outra vez que a gente veio não tinha, né? Essa rosinha O azul também tá lindo Mas eu não vou essa rosinha ali É, tá mais bonitinha aqui É R$9,90 Escovinho Vou botar no banheiro Vou botar aqui Deixa eu arrumar aqui Oi, tem Deixa eu ver Esse aqui é Ai, é maciante Vou me soltar pro meu sol Desinfetante Desinfetante, ó Vai levar o desinfetante? É, tem que levar Vamos sentir o cheiro, né? Esse aqui O daqui tá assim Não tá agora Tá estando aqui os produtos Tendo limpeza e os desinfetantes, né? É Hum Rui Não Olha esse, é cheiroso Olha, é cheiroso É que eu Chegou a derramar aqui Esse é mais cheiroso Ah, eu achei esse aqui tão suave Não, mas esse é o cheiro mais forte Mas pra casa Esse aqui tá mais gostoso Tá dentro de Passar ela Eu achei que o cheiro Eu gostei de banheiro Eu achei esse Eu não achei esse, né? Esse aqui tá Tipo lavanda Olha, é tal Álcool externo Como que tá Álcool no banheiro Deixa eu ver, mãe Deixa eu ver o cheiro Olha o cidadorragão E aí, esse aqui É a venda Que eu gosto de lavanda É o meu É esse, é? Ah, é Ah, é esse de lavanda Que cheiro gostoso Mas não tem tanto não, cheiro Que é minha Que cheiro de lavanda Não, é É A gente vai levar esse aqui É tão belíssimo Esse é o Dá ruim Esse é o Esse é o Firmão da ufa Deixa eu mostrar o valor aqui pra vocês Lavanda Muito bom É Só tem esses Os íagons lá no fundo Tá vazando Tá vazando Pega esse aqui 8 e 9 Só pra testar mesmo Ó, e tem creme, mãe Vou pegar creme Deixa eu pegar É aqui Ah, e aqui tem Esse Tá de 9,90 É, esse é bom Não tem do que eu usava, não Não, eu queria É É Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui pra elas Eu vou pegar cabelos secos e opatos Nutrição Acho que eu vou levar esse aqui pra me testar Vamos levar esses dois aqui Esse aqui pra mim Peguei esse E eu me peguei esses aqui pras meninas Os cachos Que é um creme barato e bom Pro cabelo ficar bonito É Pegar aqui Massa de lasanha Tá de 6,90 Pegar essa aqui, ó Pra evitar ela O pacotinho desse pra gente fazer Porque a gente fazia a surpresa de pai Vai fazer o bolo e a lasanha Aí Ainda dá tempo Hoje ainda Amanhã é o último dia de abril A gente vai fazer hoje Pegar agora a molha de tomate, né Aproveita aí, gente Eu tava esperando A música parar de tocar Pra me falar pra vocês Aqui, ó Vamos levar Quanto, mãe? Tá de Em cima de 3 1,9 Eu vou levar Vamos pegar 6 aqui Peguei 3 Vou pegar 3, hein Aí Pegar meus 3 Deixa eu mostrar o preço aqui Esse aqui Ah Em cima de 3 1,19 Paladora Esse aqui É bom testar mesmo, né Mais grossinha, né Agora o carrinho Como já tá Vesteado Agora vamos olhar as outras coisas Eu vou levar pouco, só Que a gente tem que evitar, né 2 E tá de 1 real Maratá Mas passado eu levei o Vitarela, gente E é Não gostei Eu achei bem mole Eu ia falar Horrível Mas eu achei Eu não gostei, não Ou a Maratá Ou a É O anicinho Que é Pra mim são os melhores Peguei 6 É mais 6 também Peguei 6 Também pegou 6 Que é 99 centavos Pegamos 12 No total Ah, pegar o fardo de cuscuz ainda A gente tá se empolgando Vamos ver se eu não vi nada Tem café A reina Levar uma farda daquele mesmo, né Normal Milho canjica Então, foi isso que eu tava olhando Oi, fubá Aleluia, Brasil E esse cupo Eu não lembro É Aqui, gente O caim já tá cheio Ah, vamos de A massa do bolo, mãe Pra você fazer de pai De brownie, né É, eu pra o filho fazer, né Não, mas Aqui 4,69 Pegar duas, né Pegar duas dessa aqui, gente Que é de brownie É uma delícia Ah, a gente comprava Era da Maratá A de brownie A mamãe já comprou Dessa arte Também é boa Mas a gente já comprou Também da brownie Da Maratá Da Fabiz Também não é ruim É boa Mas tem de brownie, não É de brownie Qualquer marca é boa Então eu vou levar Dois desses Todas que a gente comprou Foi boa, né É Olha Leite de coco 80 centavos Deixa eu ver a validade Dessa Seis ou é oito? É oito Oito dos cinco Não vai cozinhar nada Que tenha? Não Então não Mas tá bom, hein É porque tá muito perto Eles botam bem perto De vencer É, não Produto próximo ao vencimento É, bem perto Ele tem que botar um pouquinho mais Afastado do dia É Mas o cacau nem tá caro, não É Eu acho melhor, né, não? Rapaz? É Tá, deixa eu mostrar o valor aqui 3,69 E É Pro menino E quem tá Foi pai Ele se empolgou Descorto rosquinha Tá de 4,19 No mês passado Eu comprei de 2 reais Na promoção Vem patar essa promoção de novo Não Agora vem Ré para a parte dos cafés Pegar o café E ir para a parte do biscoito E ir misturando O leite Vou levar Hoje o leite Acabou Pegou 2 Pegou 2 Você vai pegar 2 3 3 Esse aqui De 7,35 E 3 desse Não dá nem por mês Dá não Aqui ainda nem nas 4 É Eu não tomo Lá em casa Nem eu Só nem eu e Pedro Não tomamos café Já Maria Toma com força Viu Tem dessa aqui Aqui em flocos finos Não 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 Esse aqui é 3,59 Aqui é 2,89 Então essa aqui Pegar uma Uma aveia Dessa aqui Em flocos Duas Pegar duas Tá de 2,89 Pegar duas Aqui Pegou Chocolatado Já pegou Maionese Ketchup Azeitona Que já tem uns 3 meses Que eu não compro Mais café Mãe Olha as promoções Eu só fico ouvindo Cabutina Ah o café cremoso E nunca faz Vou levar aqui Os biscoitos De papo e Pedro Ele gosta desses aqui Bem chocolatudo Pegar dois desse aqui O Eif de trufas Pegar três desse Vou pegar três desse aqui Que a soma de três Dá 1,89 Esse aqui é meio amargo Vou pegar esses seis aqui Pra ele que é viciado Em besteira Escolhendo um Pra levar pra Maria Quanto é esse? 7 reais Esse Esse passado Eu levei um desse Isso aqui não foi De treluza Acho que eu vou levar Desse daqui também Pra Maria Esse aqui é de trufas Não sei se eu vou levar Assim ou assim Pra ela Acho que eu vou levar Assim mesmo É Desse aqui Deixa eu ver Vou pegar desses aqui Pra ela mesmo Pequenininho Que eu não quero Ela pegar com muito Assim não Porque senão Ela come muito Eu quero evitar Muito dela Comer essas coisas Vou pegar desses Pequenininho Agora vamos Pra parte do Da mistura O homem não para De anunciar Mãe Olha Quanto? Porque isso aqui Acaba ligeirinho Lá em casa E 29 do 4 Ah De passagem Li errado E uai Cadê a validade Isso aqui? É aqui no produto É 8 do 5 É Dá pra levar mesmo Esse aqui de 13 14 reais É Leva um desse Porque esse aqui A gente acaba Lá ligeirinho Ah esse tá amassado 14 Isso aqui Isso aqui a gente Come muito Com pão Isso é uma delícia E A gente não calculou Não Todo mundo Diz que não ia encher O carrinho Que ia ser o básico Do básico Mas a caixa Só tomou isso aí Mãe De espaço Assim significa Que arrumou direitinho Graças a Deus Na parte que a gente Deixa o ringue No mercadinho É Carne Tá cheio de promoção Gente Cheio Só não vou aumentar muito Pra não mostrar as pessoas 19 Salsicha Olha Amoriel Foi o que a gente levou E a gente levou de 20 19,90 Vou falar Não disse Essa sempre tá na promoção Tá levando É Ainda não Se a gente for Pra sair Pra fazer o piquenique Desse aqui 18,90 Esse pacote aqui Com 1,5 kg De batata Cadê a mãe? A mãe tá pegando Coisa de promoção Tá cheio de gente Ela ali Eu não vou subir Pra não mostrar as pessoas Mas ali Deixa eu ver Deixa eu ver O que é É o que? Deixa eu ver Aqui Olha A validade disso Ah, até ele é 18 Vai levar tudo? Sim, né não? Ah, esse tá bonito Vê Acho que esse de 5 Tá feio É, mas esse aqui Tá bonito Mas dá pra trocar Por outro Olha Shark barato Só na promoção mesmo Vê Olha o shark mesmo Ai, tá bonito Aí a senhora leva Vou pegar manteiga agora Tá de 13,90 Tá de 1 kg Da delícia Levar só uma? É É só uma aqui Vou pegar uma Qual? Ah, da vaquinha Essa manteiga é uma delícia Tá de 11,90 Gente Vou botar aqui Vou botar aqui Com a gelada Gente, já tá as coisas Aqui em cima Já arrumou todinho Eu vou mostrar pra vocês Agora O que foi Vou começar pelos fardos Aqui, ó A gente pegou O fardo de cuscuz Só pegamos esse fardo Porque na quinzena Ou no meio do mês Minha mãe Fez a reposição Aí comprou um fardo Aqui No armário ainda tem uns quindos Se eu não me engano E o fardo de arroz Com 10 kg Porque é o 10 kg Que a gente passa o mês Pegamos desse pra já Lá Vou mostrar pra vocês Agora De fardo Só foi esses dois aqui Agora o resto Eu vou mostrar aqui Mais grossinho Mais grossinho Aí pegamos pra testar Que a diferença é bem pouca Do valor De um pro outro Pegou 3 macarrão Desse espaguete Esse aqui É Tinha pegado 4 Mas na hora de passar Um rasgou Aí pegamos só 3 mesmo Trouxemos só 3 Duas massas de De bolo Dessa de brownie Oi mamãe Eu vou mostrar Aí dois desse aqui Que é pra Fazer o bolo De aniversário de pai Que a gente ainda vai fazer A festa surpresa Vai ser simples Mas a gente vai fazer Porque ele gosta Quando faz surpresa Pra ele Aí duas farinhas de trigo Dessa da sarandia Tava de 3,89 Se eu não me engano Tava bem baratinho Pegou feijão Pegou 3 pacotes De feijão Aqui Aí 1 quilo de sal Sal a gente sempre Quase não compra A gente é a coisa Que mais dura No armário É Um açúcar desse Demerara Papai e mãe Que eles só usam desse Dois pacotes De açúcar Desse cristal Mesmo Da Pinheiro Fubá Que o pai gosta De igual de fubá Aí minha mãe Pegou 4 pacotes Ela sempre faz De manhã Que pai gosta De tomar café Com mingau de fubá Aí peguei 3 pacotinhos Desses Que vem 6 biscoitos Pra Maria Esses aqui Com Cereais integrais Que é menos Mais saudável Que os outros Eu peguei 3 pacotinhos Desses Que vem 6 Cada um Miojo Peguei Ah Tem essa parte Aqui de trás Tem essa Vazilha Pra colocar pão É Porta pão Que mãe que pegou Colocar aqui Os pães Integrais dela Pegar um papel Toalha Esse pacotinho Aqui E um Fardinho Desse Um pacote Desse Com 12 Rolos De papel higiênico Peguei 6 Miojo Desse Aqui 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 Eu peguei 3 De galinha Caipira E 3 De carne Aqui Pra minha mãe Ela pegou 6 Também Aveia Pegou Duas Dessa Aqui Aveia Em flocos Biscoito De creme Crack Pegamos Um desse Aqui E dois Dessa Aqui Que tá na promoção Por 3 reais 2,99 Cada um Aí pegou Dois Desse Aí os outros Quer cair Esse aqui Não tá na promoção Não Esse aqui Foi 4 e pouco E esses biscoitinhos Aqui Minha mãe pegou 11 Pra Miguelzinho Levar pra escola E eu peguei 4 aqui Pra Mariazinha Pegamos Azeitona Esse mesmo Aí que lembrou Que eu já Nem tava mais olhando Porque Aqui costuma Ser mais caro Aí Acho Isso é de 15 reais Esse pote aqui De 500 gramas Vale muito a pena E minha mãe Não gosta de comer Mas ela gosta Ela foi olhar Só por causa do vaso Que ela gostaria De ficar com esse vasinho Azeitona É Aí peguei Desse miojo Ó Miojo Corta Peguei Desse Biscoito Aqui É pra Pedro Tem 8 Tem 5 Desse aqui O Eif De trufas E 3 Desse aqui É meio amargo Aí 8 Ele disse E ela ainda Disse Eu disse Peguei 8 biscoitos Ele disse Era só 3 Quanto de dieta Veja Se ele não vai comer Os 8 É Amanhã Você vai ter os plásticos Rodando pelo chum Mãe pegou Um pacote Mãe pegou Um pacote Desse de achocolatado Esse aqui Gente É o melhor Achocolatado De todos É muito bom Na toa Que ela sempre Acaba rápida Maionese Mãe fala Que eu como muito Isso aqui Mas eu peguei 4 Ela foi Pegou mais 2 Que disse Que 4 Era pouco Não Graçinha Aí pegou Seio desse A Julieta Que ela é muito Bom É Que suque Pegamos Eu peguei 3 Abacaxi E 3 De uva Esse da Frisco Que tá na promoção Lá Cês viram Leite fermentado Peguei esse fardinho Aqui de Morango Pra Mariazinha Essa banana Você comprou lá também Não Aqui Essa banana Que a mãe trouxe Ontem Foi ontem De lá do sítio Ela trouxe Essas pencas Aqui Tá Madurou rápido Mesmo Essa é a de Cozinhada E essa aqui De uva Mãe trouxe Pra Miguelzinho Aí dois fardinhos De leite fermentado Aí pegou Esse pacote Aqui de Macarrão Pra fazer lasanha Que vai fazer o bolo Vai fazer a lasanha Pra De comemorar Aniversário de pai Pegou Granulado Aqui pra colocar No bolo Pegamos desse aqui Mesmo tradicional De chocolate Oi mamãe Cadê o beijinho Deixa eu mostrar aqui Beijinho O rapaz Não abriu não Foi sua bala Não Vai abrir Continuando aqui Dois óleos Esse aqui da Lisa Pegamos só dois Que a gente tá usando Bem pouco aqui em casa Que bom Pegamos esse ketchup Grandão De um quilo e duzentos Desse tatam baú Ele é bom Gente 100% nordestino Ela é muito bom Pegamos esse ketchup Três cafés Desse aqui 250 gramas Da Santa Clara Aí pegamos Também desse refil Esse extra forte Dois Só dois pacotinhos Desse Mãe pegou Essas vasilhinhas Que é pra Miguelzinho Levar o lanchezinho Na escola Esse aqui Pra ele levar Ah é um marronzinho É porque na câmera Tá aparecendo roxo Nossa Olha a cor na câmera É por causa do flash Tá aparecendo roxo Mas ele é marronzinho E esse aqui Que é um brancozinho Meio salmãozinho Esses dois É Fardo de Água com gás Com doze Que também tava na promoção Lá Esse daí Em Dayá É Esses foram integrais Gente Eu ouvi lá Que tava na promoção Eu comprando um O outro saiu de graça E ele tava de R$13,89 Aí o outro saiu de graça Aí é desses aqui Integral Pra mãe O outro que ela já comprou O porta-pão Já bota dentro É Foi isso Um minuto agradável É Refriger Desculpa Refrigerante Mostrei lá pra vocês Peguei duas Dessa aqui Essa de guaraná E essa de cola E da refri O energético Aqui de Pedro Creme Pegamos dois aqui Que eu mostrei lá pra vocês Da escala Esse aqui E esse aqui Esses dois Peguei o gel Que eu disse que eu tava doida Pra querer um gel Pra finalizar o cabelo Que cabelo cachado Finalizado com gel É bem melhor Gente Fica bem mais bonito Peguei um gel Aqui A parte de produto De limpeza Pegamos pouco Porque aqui em casa tem Tá Aí Cinco litros Desse de água sanitária Esse da Clorito É Infetante aqui Da urca Que a gente Mostrou lá Pra vocês Sentindo o cheiro Peguei essa escovinha Aqui Vou passar no vaso Pra quando for limpar Um pacotinho De sabão Em barra A gente A gente só gosta De lavar Os pratos Com sabão Em barra Aqui Gente Só minha mãe Que usa detergente Sabonete Pegamos esses aqui Esses dois Esses dois aqui Estão se tornando Nosso preferido Todo mês A gente tem que pegar Deles Pegamos dois Desse E dois Melancia Que melancia É meu preferido É Creme dental Pegou dois Desse aqui Da oral B Eu gosto Desse E dois Desse Da sorriso Já meu pai Não gosta Da oral B Nem minha mãe Eles preferem Esse aqui Sorriso Colgado Pegou dois Desse E dois Desse É Creme Creme de barbie Eu ia falar Gilete Pegou essas quatro Aqui Pegou aqui Pro meu irmão E a bucha De Lava louça Esse pacotinho Aqui que vem Quatro Agora eu vou mostrar As misturas Pra vocês Os grosso E besteirinha E parte de higiene Foram esses aqui Deixa eu mostrar Aqui por cima Aqui Ai gente Eu não mostrei Pra vocês Mas a gente pegou Três balinhas Dessas da finha Dessas grandonas Uma pra Mariazinha Uma pra Lolo E uma pra Miguel Mariazinha e Lolo Já estão comendo Deles E esse aqui É pra Miguelzinho Que ele ainda não comeu Tá Aí foram essas As coisas Aí de mistura A gente pegou Essas aqui Olha A gente não tá pegando Tanda Porque tá comprando Na feira Tá Carne e galinha Assim Fresquinha Tá comprando Já na feira Aí pegou Esses charques Aqui que vocês viram Lá que tá na promoção Pegou essa bandeja Aqui de R$9,21 R$5,82 R$5,86 E R$9,21 Também Aí pegou Essas quatro bandejas Essa manteiga Aqui Que a minha mãe gosta Essa dessa aqui Pegou Pegou Uma dessa E uma dessa Da delícia De um quilo Tá Pegamos Esse Extintor de salame Mortadela Que tava na promoção Lá Tava por Tava R$4,00 o quilo Aqui deu R$14,00 Extintor de salame Mortadela Aí pegamos Esse Essas batatinhas fritas Aqui Um quilo e meio Tava por R$17,90 Se não me engano Essa daqui A gente tá inventando De fazer piquenique Vamos ver se vai sair Esse piquenique Aí pegou aqui Coxa E frango Esse pacotinho aqui De Quantos? É um quilo? É Um quilo E frango a passarinha Também esse pacotinho De um quilo De mistura A gente só pegou Essas aqui Tá gente? Porque a gente tá comprando Mais na feira Pra vocês o quanto deu Tô falando aqui alto Porque tá tendo música Os vizinhos tão ouvindo Aí tem aqui O papel que soltou Tá gente? Aquela maquininha Que soltou o papel Aí dividiu Aqui deu Cadê? R$629,00 A maquinazinha Tava falhando Viu? Aqui ó R$629,00 Isso tudinho E compensou gente Porque a gente pegou Muita coisa Muita coisa Tava na promoção Sempre o açaí Tá na promoção E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado